A espera acabou! De 27 a 29 de março tem a segunda etapa do Circuito de Vaquejada dos Primos! No Parque Aras, Sebastião Florencio, em Caruaru! Com 20 mil reais em prêmios e boiada toda Mopral! Categoria aberto com 12 mil reais em prêmios! Categoria iniciante com 8 mil em prêmios! Faça agora mesmo a sua senha antecipada pelo site suassenha.com.br Realização Boteco dos Primos! Essa festa é diferente! Canal Rei da Amiduí no Youtube e a partir de agora mais um vídeo aqui na Feira de Galinha e Caruaru! A gente agradece a você! A gente pede que você continue se inscrevendo no nosso canal! Vem aí, sorteio de uma linda cela! Esse mês agora, né? Nas próximas semanas, a gente pede que você se inscreva! Marque Rei da Amiduí no Instagram oficial! Marque de 3 a 4 pessoas! E concorro a linda cela! Parceria Rei da Amiduí com a tenda do Japão Day! Meu amigo Gia de Riacho, né Gia? Bom dia, satisfação! Canal Rei da Amiduí hoje mesmo! Como é que tá a Feira? Tá boa? A Feira tá mais ou menos, que é Carnaval! Carnaval, né? Isso vai piorar! Mas tá até movimentadazinho, né? É! E as criaçõezinhas tá a quanto hoje? A partir de quanto as criaçõezinhas? As criaçõezinhas tem vinte e cinco, né? É! Mandar um abraço a todo mundo lá de Riacho, lá pro pessoal! É, todo mundo! Mandar um abraço também ao meu amigo Camita, que é meu cabeleiro! E meu amigo Gustavo! Ô, véio desenrolado! Valeu, meu patrão Gia! A gente segue em frente aqui, ó! Tá a feira aí bem movimentada hoje! A gente agradece aí, ó! Um peru bonito! Diga, bigode! Diga, diga! Como é que tá, bigode? Tem um galo bom aí pra mostrar! Essa galinha é pedreiro! Tá um ralizinho, tá um cara de agrícola! Aí, ó! Acaba com o pedreiro! Aí, ó! Quanto? Trinta e cinco reais! E a... E o peru? Cento e trinta reais! A gente agradece aí! Valeu, minha joia! Em frente, pesquisando! Aqui nesse momento, na feira de galinha aqui em Caruaru, o movimento é a primeira feira após o carnaval, mas o movimento tá bem gratificante nesse momento aqui na feira de galinha aqui em Caruaru. A gente agradece a vocês e segue pesquisando aí pra vocês, canal Rei da Amiduinha! Olha aí, ó! Desde vinte e cinco a trinta até trinta e cinco, quarenta reais! E os peru aí, tá? Quanto? Os peru! Eita, é com o meu patrão aí! Bom dia, bom dia, bom dia, o Rei do Amiduinho tá aí, eu quero mandar um alô! Dá um alô pro nosso amigo Genildo, na Suíça, e o nosso amigo branco, da PC lá na França, e o nosso amigo Feixoto, Beto, tudo aí, tudo do grupo. Aí estamos aí, pega uma bifida dessa aí, meu irmão, aí! Sexta e cinco reais, né? E aí, aí, aí! Hoje é pra comer, pra fazer o xarapaté da perua! Ô, beleza! E os pata aí, é pata, hein? Os pato, os pato, os ganchos tá trezentos e os pato, tá vinte e cinco e a trinta! 25 R$ 30,00, R$ 25,00 R$ 30,00 e esse galo bonito aí? Esse galo tá R$ 40,00 R$ 40,00 né? R$ 40,00 galo de capoeira lindo galo aí de capoeira R$ 40,00 né? R$ 40,00 R$ 40,00 aí Os pombinhos Os pombos, eles estão a R$ 25,00 Esse é o Pato do Azul, está R$ 70,00 R$ 80,00 o casal de brancos Branco, beleza A gente agradece aí minha joia Agradece aí nosso amigo Rei do Almeida do Rio Estamos juntos misturados Telefone para contato Telefone para contato 8982-0085 Valeu minha joia Valeu nosso amigo João Vamos misturado aí da galinha A gente fica as imagens aqui ó Tem aqui ainda Isso aqui é o Pavãozinho novinho O casal tá R$ 180,00 do pavão Casalzinho novinho Valeu minha joia Olha o Guinézinho Novo Olha o Guinézinho Novo O Guinézinho do Branco tá R$ 100,00 na unidade R$ 7,00 Valeu minha joia A gente agradece aí Tá aqui o movimento Aqui ó A gente segue em frente Pesquisando pra vocês R$ 80,00 esse galinho E as franguinhas R$ 15,00 R$ 15,00 né R$ 15,00 R$ 15,00 né R$ 15,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 cada um né E os de baixo R$ 20,00 também R$ 20,00 Valeu minha joia A gente agradece aí Segue em frente pesquisando Nesse momento aqui Já tem bastante gente Aqui na feira Após o carnaval A gente segue em frente Pesquisando Tá aí meu culpado e João Canal Rei da Amiduim Vamos em frente R$ 40,00 R$ 20,00 Olha o Guiné R$ 25,00 Galinha de R$ 30,00 R$ 40,00 né R$ 20,00 E esse galho bonito R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 25,00 A gente agradece a minha joia aí Valeu meu rei Tamo junto e misturado Olha Tamo aqui seguindo aqui Beleza meu patrão Minha potência Olha ele aí Olha ele aí Ô velho bom da gota Como é que tá hoje? Esse assim tá de R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 25,00 né R$ 25,00 R$ 25,00 Valeu minha joia A gente agradece aí Segue em frente Aí o movimento Não tá tão movimentado hoje Né Mas A bandelinha de ovo pequeno Custa R$ 12,00 E a maiorzinha assim né irmão R$ 15,00 né R$ 13,00 Valeu a gente agradece aí A senhora aqui ó Olha Bacana tem ovo de capoeira Aqui nesse momento Aqui na feira de Caruaru Olha lá Tem de outro lado Valeu irmão Um abraço Galinha matriz Pra fazer o Fazer o rango de domingo É R$ 20,00 né Galinha matriz A gente agradece aí ó Segue em frente Pesquisando aí Canal Rei da Amidoinha A gente agradece aí A toda rapaziada Que acompanha nosso trabalho A gente agradece de coração Pelo carinho e audiência No canal Rei da Amidoinha A gente só tem a agradecer a você E pede que você continue inscrevendo Nosso canal Pra rumo aos 100 mil inscritos Com fé em Deus A gente chega lá R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 de vida no cartão né R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 Pega logo o moia aí Pega logo o moia Pronto R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 100,00 R$ 100,00 né Divido ainda no cartão né Divido no cartão R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 10,00 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 R$ 15,00 R$ 15,00 no cartão aí de vídeo, pronto, valeu minha joia, a gente agradece aqui, ó, segue em frente aqui tá o movimento aí, né o movimento tá um pouco parado, é a primeira feira depois do carnaval, a gente agradece e segue em frente tá o movimento aí, minha joia 25 reais, né de vídeo no cartão também e o maiorzinho é quanto, irmão, aí mãozinha 35, valeu minha joia, a gente agradece aí, segue em frente, tá aí a turma aí todinha aqui, e aí, Tonho, bora Tonho trabalhar, vamos Tonho Tonho tá com umas frangas boas aí, né a galinha boa aí 30 mil reais dá 2 quilos, Tonho dá mais aí 2,5 valeu, minha joia, quer mandar um abraço lá pro pessoal lá no sítio e é bom o nome dela é Adileu vamos lá, Adileu, um abraço é malu aí, viu, Adileu meu amor até a jaca tem, quanto é a jaca? é aqui, tem aqui é, não, essa aqui é valeu valeu, minha joia valeu é, o que? levanta a galinha aí, vai quanto? 20 reais pega outro aí do pescoço pelado aí, pega tá, pra desenrolar quanto essa? 20 também, né aí o galo é mais caro um pouquinho o galo quanto? 30 30 reais valeu, meu patrão a gente agradece aí, viu, minha joia isso é 60 reais seu nome, hein seu nome? é Lorinaldo Sotinho da Silva Lorinaldo do peru da galinha quanto o senhor falou? 60 reais 60 reais, pronto dá uns 4 quilos, dá? dá 4 quilos, né valeu, minha joia tem mais outra coisa pra mostrar a noite, hein mais um peru, né pegue outro, pegue outro esse bonitão aí caba desenrolado eita, coisa boa esse é quanto? 50 reais 50 mil reais valeu, minha joia a gente agradece, viu estamos juntos e misturados aquele abraço valeu, meu rei a feirinha hoje tá em Teboa hoje chegou muita galinha aqui, viu galinha de raça, galinha de capoeira tem demais, viu apesar de ser a primeira feira mas tá bem animada, né é a primeira feira porque é a feira de carnaval também do carnaval, né tá animada a semana de carnaval seu nome é? é, João José da Silva valeu, seu João um abraço, viu brincamos juntos valeu, meu rei seu nome é? Beto Beto da Galinha junto com junto com seu João seu João tá quanto, seu Beto? a primeira aí vinte e cinco reais e essa aqui dá uns dois quilos e meio, dá é vaca, né e a feira hoje, tá boa? mais uma vez, né mas pra primeira feira tá movimentada, viu valeu, minha joia a gente agradece aí, viu a gente segue em frente aí a vinte e cinco reais ok, minha joia valeu a gente segue em frente pesquisando aqui, ó a feira tem bastante gente nesse momento aqui em Caruaru olha, a gente segue em frente pesquisando aí pra você aqui na feira de galinha aqui em Caruaru olha aqui, ó dessa vez com o meu amigo Diniz de Agrestina Jová da Galinha Jová de Uniso Jová de Uniso Jová de Uniso é outra pessoa Jová da Galinha e aí, como é que tá as coisas hoje? beleza? vamos começar, bora vamos lá quanto tá esse piruzinho aqui? esse piruzinho é sessenta reais e as franguinhas, os galinhas aqui com a franga? trinta, trinta e cinco trinta e cinco deixa eu ver cá uma galinha boa boa trinta vamos girar pra ali, bora pro outro lado deixa eu ver cá e ali os pavão lá o casalzinho? pavão, cento trezentos casais trezentos trezentos cento e cinquenta reais a gente segue em frente pesquisando aí pra você a gente agradece aí a toda a rapaziada que participa do nosso conteúdo do canal Rei da Amidoinha mandar um alô aí pra a turma de Agrestina Batateira Cumpira Raldinho São Paulo e todo o Nordeste nosso brasileiro valeu minha joia a gente agradece quanto tá esse aqui? vinte e cinco vinte e cinco reais e as frangas aí? pega uma franga boa aí pega aí olha aí ó quanto? vinte reais devido ter um cartão também né? ô velho macho da gota e lá o tem aquele bichão bonito lá embaixo cento e cinquenta reais né? a pavoa valeu minha joia a gente agradece aí mandar algum alô pra alguém um abraço pra alguma pessoa quanto é isso aí? vinte e cinco reais valeu minha joia a gente agradece aí tamo junto e misturado a gente segue em frente então a gente agradece aí mais um vídeo aqui na Feira de Galinha a gente só tem a agradecer a turma todinha que participou a gente agradece a rapaziada aí que participou no canal Rei da Amiduim mais um vídeo Feira de Galinha aqui em Caruaru a gente só tem a agradecer tamo junto fica um belíssimo trabalho mais um trabalho do Rei da Amiduim abraço pra todos garoto garoto